Equipe Lazer Digital é um barulhão do cara Se você gostar de traficar de dujeta Ouviu essa banda que tava bandido? Tu vai entrar no sarrafo, vem fudendo o castelado Que o menor tá preparado Vai sentar o bico do AK de ouro do Jetta Vai sentar o bico do AK de ouro do Jetta A brota de fora, mas entra na piroca Então joga celegui Então joga celegui Então joga celegui Então joga celegui E o menor tá preparado Você vai sentar na pipa Tá na pipa Tá na pipa Tá trocar a dust Tá trocar a dust Cê tá pro good Tá trocar a dust Hoje é tapo menor que é de quieta, tropa do uso Cê tá pro DJ menor que é DJ do uso Você vai sentar na pica, pra tropa do uso Você vai sentar na pica, pra tropa do uso Doitinha pra fuder, pra topar, tô guardeira ou mulher Eu te pergunto, não tá planta pro problema Já tem que plantar ciente, já sabe é o teu esquema Esse é o Lucas Famosu, treino novo da internet Essa é a tropa do uso, que te permite arrebentar Meu mano PMW, que tipo é que te arrebenta O meu mano Gardernal, que tipo é que te arrebenta Esse é o Menopil, que tipo é que te arrebenta Esse é o Menopil, que tipo é que te arrebenta Meu mano digital, que tipo é que te arrebenta Onde você vai fudir com a tropa do Gardena Quem vai te pegar bolado é a tropa do Gardena Hoje é parceira aqui, rapida, não tá planta Agora o direitação Agora o direitação A pegada é de gorila com a tromba de um elefante Mas toma cuidado menina com o chifre do renoceronte Se você gosta de balançar, vai me confundir com o mutante Eu sou um Tarzan diferente, e te assusta com a cobra gigante A selva é um lugar perigoso, é melhor você ficar distante O Tarzan vai atrás de você, pra pensar que você é a Jane A eles erram, eles erram, eles erram Acho que queria conhecer um lugar diferente A eles erram, eles erram, eles erram A eles erram que deixasse elas alegrem ao mesmo tempo com muita visão Eu falei, eu conheço! Eu vou lá e vou lá e vou lá, um fraco Eu sou um Tarzan Esse é a tropa da Gardênia, só comedor de short, disse é a tropa do уз, só comedor de short, disse é o BMW, comedor de short, disse é o Gadernal, comedor de short, disse E é o menor pio, comedor de short, disse é o menor quente, comedor de short, disse E de menor, comedor de chota É a tropa da Gardel, é só tem comedor de chota É a tropa da Gardel, é só tem comedor de chota É a tropa do osso, é o comedor de chota Eu me apaixonei na botada desse gato E vai jogando de novo, jogando de novo Joga com o carinho, já dando e senta gostando É o vinho de berinho do patamar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bacilou, é ripa, bacilou É ripa, você vai ficar fudido Se tenta feitar o Tirissa Bacilou, é ripa, bacilou É ripa, você vai ficar fudido Se tenta feitar o Tirissa Céu da risca alinhado, sendo chefe de luneta Topado o Tirissa, mandando a barão Faz ordem do chefe ao marreta E segunda, segunda, nós tamo na pista Equipe do urso, melhor e soldado Alemão, não pensa que é bagunça Que a ripa te pega e te manda pro sábado Ô, no Divini, na barão Na salição, na caixa d'água Vendo de sair, eu vou voltar É, 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 que preferita Mente barinha, alemão É, 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 que preferita Mente barinha, alemão É o terror do feliz Mulher que falam isso, eu já sei Mulher que falam isso, eu já sei Que não é de um menarinho A mulher tá ligada, o que é esse Catrapa do jeito é só o mais falado Que com a metade a cair, a gente deleite E sem o teu papo mandar pra casa Mulher tá ligada, o que é esse? Catrapa do urso é só o mais falado Que com a metade a cair, a gente deleite Tá vendo aquele mano? Com cara de boladão Tá de lançar de balinha de um uísque no copão Na zita tem uma glock, do lado um acatrovão Tá vendo meu mano urso? Ele é o pai da facção Tá vendo meu mano jeta? Ele é o pai da facção Tá vendo meu mano negão? Ele é o pai da facção Tá vendo CH7? Ele é o pai da facção Tá vendo meu mano cheo? Ele é o pai da facção Pode perguntar pra elas, qual foi daqueles irmãos? Pode perguntar pra elas, qual foi daqueles irmãos? Elas vão te responder, ele é o pai da facção Tá vendo meu mano tia? Ele é o pai da facção Tá vendo mano PC? Ele é o pai da facção Tá vendo o cudo cabala? Ele é o pai da facção Tá vendo mano PP? Ele é o pai da facção Tá vendo aquele mano com cara de boladão? Tá de lançar de balinha de um uísque no copão Tá vendo meu pai da facção Tá vendo meu pai da facção Tá vendo meu pai da facção Triste, doce, 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 doce doce Diogo como redda, vem o M&K e o desenho PELNOGA DA GAS murmú no copão Veja uma lá pra tudo Você vem pra tudo Soca do, sofá do Soca do, soca do, soca do, soca do, soca dou hastocado seca udela Senta pa trei, senta pa trei, senta pa truba tu Má no urso, bandido canalha, Má no abelha, bandido canalha Tem cheia, bandido canalha, poitia sapira E não fluxa essa, poitia sapira E não fluxa essa, poitia sapira Temos perigo tudus Casar, casar, doido e chora Se eu guardo uma tropa do urso Joga a buceta com a tropa do urso Quem te pega, te pega, bola no pit, macete, que te enquiça É a tropa do urso, chupa só a buceta, toma delícia Então pode vir novinha, prepara essa xerequinha Então pode vir novinha, prepara essa xerequinha O urso te taca pica e te deixa molhadinha PM dado te taca pica e te deixa molhadinha Então pode vir novinha, prepara essa xerequinha Então pode vir novinha, prepara essa xerequinha Joga a buceta com a tropa do urso e te taca pica e te deixa molhadinha Tem que chamar de batuva do urso, é um desisturso Tem que chamar de batuva do urso, vem fuder com a tropa do urso É o vinho DJ Rondos, patamar Tá na briga ela se revela, ela fode do lado do curso Com o pé e tá com o meu bandojeira Toma pina que ela joga, na cadeira que ela se revela Ela fode com o pé e tá com o meu bandojeira Joga a chuca com a prostituta, no peruque te machuca Joga a prostituta no peruque te machuca Aqui na selva é pegada de urso Aqui na selva é pegada de urso Aqui na selva o bagulho é lú Aqui na selva o bagulho é lú Essa novinha, quando ela gosta, ela senta bem firme na pica dos outros Aqui na selva é copão balançando, varor menor vai pro lado e pro outro Essa daqui, quando toca, quando toca, nós vira gorila e vai sarrar nos outros Então sarrei, 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 você bem gostoso Sarrei, 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 você bem gostoso Essa daqui já é febre na selva, é pegada de maca com ruga Então sarrei, 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 você bem gostoso Sarrei, 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 você bem gostoso Essa aqui já é febre na selva, é pegada de maca com ruga Então sarrei, 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 você bem gostoso Sarrei, 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 você bem gostoso Essa aqui já é febre na selva, é pegada de maca com ruga O O O OO DO TIRI, PROPA DO TIRI SOX, PROPA DO TIRI SOX, PROPA DO TIRI SOX, PROPA DO TIRI SOX 여러 Mas piranha do troca, aqui no complexo, mas que te deixa forte Troca do Tiriça Eu te apresento meu mano Tiriça, chefe de um morro e das mulherada Aqui no complexo ele é o contorno, e as piranha trouxe a mar No pós-fuzil, magoa que rajada, pois o ladrão desce faixa Então que essa vez a armaria é fuzil, e que eu sou dessas ordinárias A nova moda do mano Tiriça, tacar o piruma do job e da barra Troca do Tiriça, corna as piranha do jovem, aqui no complexo, mas que te deixa forte Troca do Tiriça, corna as piranha do jovem, aqui no complexo, mas que te deixa forte Elas vêm de todo canto, a procura de sexo Elas vêm de todo canto, a procura de sexo Achou, achou o Tiriça, confima o que dilema Elas vêm de todo canto, a procura de sexo O Tiriça me pegou e me deixou cansada O Tiriça me pegou e me deixou cansada Te pegou com raiva, tu fica com medo Te boto de quarto, tu pé de arrego Em quatro parede, puxa o teu cabelo Tu tenta dormir, tira o teu sossego Agora tu tá cansada Agora tu tá cansada Pen, 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 pen de joelho Pen, 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 pen de joelho Tiriça me mete a ripa, Tiriça me taca o pau Tiriça me mete a ripa, Tiriça me taca o pau São os atos procurados, 24 horas na pista Cada carro seu piloto, cada trem seu maquinista Mel, Goiabada, Bravo, Corolla Paulista Mel, Goiabada, Bravo, Corolla Paulista Mel, Goiabada, Bravo, Corolla Paulista O Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7, o Ciclo 7 As novinhas que se amarram quando ele chama pra treta Foi dentro do carro, bicho, que eu sei a minha buceta As novinhas que se amarram quando ele chama pra treta Foi dentro do carro, bicho, que eu sei a minha buceta Sarrozinho do complexo, na selva, nós tá na rio Sarrozinho do complexo, na selva, nós tá na rio Mel, Goiabada, Bravo, Corolla Paulista Mel, Goiabada, Bravo, Corolla Paulista Fai-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui-Fui Gosta de dinheiro, pra fama de rica Gosta de dinheiro, pra fama de rica Pro Vida Vila, co-coo pro Vida Vila Vem, desce, tá? Vem jogando o rabo Vai, vai, vai com a mão no chão Vou pro Vida Vila Cosmos Fudeco, 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 fudeco Vou pro Vida Vila Cosmos Vou fuder tua tcheca Essa é tropa de Vila Vila Cosmos Essa é tropa do neisão Essa é a tropa do musco Essa é a tropa do bala Essa é a tropa do bala Equipe Lazer Digital é o barulho do cabelo É o vinho DJ Tô novinha com sombrio Duta te deixa Sombrio Sombrio Te deixa Te deixa Sombrio 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 Duta te deixa Sãobrio Sombrio Sombrio Vai desce bebê, joga o rabetão amor Vai desce bebê, joga o rabetão amor Tá puxando lança, dá a mão no isopor Tá puxando lança com a mão no isopor Vai desce bebê, joga o rabetão amor Vai desce bebê, joga o rabetão amor pruxando essa e tal a mão noолотor tom 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 Toma de carne De casa Paiju das novinha loink lek das novinha loom Dendi há do complexo do complexo Dendi há Vendi há tu Vendi há Tendi de ré Tá novinha, tá novinha, tá novinha, tá novinha Tá novinha, tá novinha, tô complexo Tá novinha, tá novinha, tá novinha, tô complexo Fode na onda, unha anda, eu fode na onda Buna onda, ela fode na onda Benения Fode na onda, unha onda, fode na onda Buna onda, ela fode na onda Fornando uma gonha Faz a danada, representa Uma via sem vergonha Pra transar, fica melhor Ela foda, foi mais uma voz Foda, 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 foda a idade Boa noite, eu faço a idade Já que é de maior vazio tá Eu vou matar de vontade Vou te xarocar Se ele do que é sacanagem Então hoje eu vou te vazio tá A madrugada toda No sofá da boca Vem Vou tá com a bola do dentro da peca Pra dar uma vinha aqui me olhando Passando de peça Vou tá com a bola do dentro da peca Pra dar uma vinha aqui me olhando Viver pra essa diferença Assim representa a noite inteira Me bota a pica com raiva e fode, fode minha buceta Pra ter tua cama eu vou sentando por cima Tô socando até o talo Fodendo me, budendo, me, budendo, minha bucetinha Fodendo, me, budendo, meses, mudando, minha bucetinha Vai foie de ela, vai foie de ela Frota a canela me pica piroca Me pica piroca na buceta dela Frota a canela, vai foie de ela Frota a canela me pica piroca Me pica piroca na buceta dela Frota a canela Ache a rosa, representa na minha trena, sua safada Aziapadinha se envolveu com o word foda dos canalla Mod dos canalla Pod dos canalla Aziapadinha se envolveu com o word foda dos canalla Pod dos canalla Pod dos canalla Pod dina onda como no Marroin Pod dina onda como no Marroin Tropa da pava Vai começar, começar a putaria É aqui na pava É aqui na pava É aqui na pava Tropa da pava É aqui na pava Relaxa você tá mulher Relaxa você tá mulher Relaxa você tá mulher Senta pra tropa na pava É aqui na pava Pode com a tropa na pava Senta pra tropa na pava Senta pra tropa na pava Pode pode com a tropa na pava Meus amigos e grave não fazem ele Tire a tira do corpo e levanta a mão Não gata 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 A pistola a pava Meus amigos e grave não fazem ele Tire a tira do corpo e levanta a mão A pistola a pava A gente toma a cachorra achando que é finalizando O DJPL Botou sua porrada seca Chegue, chegue da cachorra Tô marjada na bucita, bucita, bucita Tô marjada na bucita, é putaria Tô marjada na bucita, bucita, bucita Tô marjada na bucita, é putaria Baile do Complexo É o bicho, mané Você vê que vai cair? Eita, bebê! Mão no chão Pena em que bi, mão no chão Pena em que bi, chão, chão, chão Pena em que bi, chão, chão, chão Pena em que vi, vi que vai cair? Eita, bebê! Hoje ela quer vuder, hoje ela quer vuder Vem perereca, se joga rápido, vem perereca, jota que você Vem perereca, se joga rápido, vem perereca que eu taco em você Toma sequência de pau na bucita, toma a sequência de pau na bucita Toma a pirocada empurrando na treta Toma a piranha no pocetão, toma a piranha no pocetão Pica de quadro e pi no cu, vou te pegar BOLADÃO Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Fica de quadro, vim pelo cu, vou te pegar boladão Macetada, 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 macetada Sequência de pau na buceta, buceta sentando na vara Macetada, 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 macetada Sequência de pau na buceta, buceta sentando na vara Pente cabeça pra baixo 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 Fodo com ele a noite inteira Quando ele pensa que eu tô cansado Pelo meu cu plantando bananinha Dou o meu cu de cabeça pra baixo Foto com ele a noite inteira Quando ele pensa que eu tô cansado Dou o meu cubo, eu tô num barnavel Boto na boca, boto no cu Tiro do cu, boto na buce Boto na boca, boto no cu Tiro do cu, boto na buce Entre quatro paredes eu sou criativa Faço meu trabalho e não fico por baixo Por isso que for meu marido Eu dou o meu cu de cabeça pra baixo Dou o meu cu de cabeça pra baixo Pente cabeça pra baixo Dou o meu cu de cabeça pra baixo Pente cabeça pra baixo Ela gosta sim Esse é o Renan da Penha É o brabo da putaria O que vamo, vamo O DJ Renan da Penha Tá atraindo elas A tropa aqui da selva Tá atraindo elas Com bigode em firminho Ela gosta sim Cabelinho na régua A glop na cintura Famosa a imã de xereca A glop na cintura Famosa a imã de xereca A glop na cintura Famosa a imã de xereca Com bigode em firminho Ela gosta sim Cabelinho na régua A glop na cintura Famosa a imã de xereca Com bigode em firminho Cabelinho na régua A glop na cintura Famosa a imã de xereca Ela gosta sim O chila nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Bonézinho pra trás Só caçando puta Bonézinho pra trás Só caçando puta O chila nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Tem perereca pulando no saco Tem perereca pulando no saco Tem cobra comendo aranha Seja bem vinda ao baile da selva, o rio das piranha Tem perereca pulando no saco, tem cobra comendo aranha Seja bem vinda ao baile da selva, o rio das piranha A A A U A A A U A A A U Índio que é come cu A A A U A A A U Eu sou que Saça do que eu não tenho alado Eu sou que Saça do que eu não tenho alado O que você faz com o castelo E te apero a cada chata E te apero a cada galinha E o que você faz com o Afro Pet Tantana picare sa leitim Tai la leitim Tantana picare sa leitim Tantana picare sa leitim Tai la leitim Tantana picare sa leitim Tai la leitim Sou novinha e sento com força Chuputo a pica de canudim Sou novinha e safada Então sento devagarinho Vai 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 Sinto na pica que sai leitinho Vem pra mata O índio com a sua flecha vai foder tua xereca O índio com a sua flecha vai foder tua xereca Vem pra mata O cacique aqui da tribo deu permissão pra piranha O cacique aqui da tribo deu permissão pra piranha Entra e se acomoda Coja sadis moda Coja sadis 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 encosta, 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 encosta encosta das menina que ta dançando encosta, encosta 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 das menina que ta dançando encosta esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrassado sarra sarra confirmado Tu vês, tu vês Que eu vou boqueta no seu palto Tu vês, tu vês Que eu vou boqueta no seu palto Hoje eu não vou dar a buceta, hoje eu não vou dar a buceta Quero jupar pirócapeta, quero jupar pirócapeta Hoje eu não vou dar a buceta, hoje eu não vou dar a buceta Quero chupar pirocapeta, quero chupar pirocapeta Então chupa, então chupa Tio Pensa porra, filho Tio Pensa porra, filho J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento te tá com o piro sem dó J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento te tá com o piro sem dó A tropa do juramento te tá com o piro sem dó A tropa do juramento te tá com o piro sem dó Mais carinho na piroca, depois mete na tchereca Mais carinho na piroca, depois mete na tchereca Novinha do juramento E o mole nós atravessa Deita na cama amor Que eu deito em cima de tu Pra querer botar a boca peru Na chave que eu tô fudendo E é você plantar a boca peru E eu tô fudendo Ela gosta, que maceta Me bate, me empurra Vai, vai criminoso Me comi gostoso Fala que me ama Tua puta safada, pé de piroca na cama Vai, vai, criminoso, me come gostoso Fala que me ama Tua puta safada, pé de piroca na cama Se não me leve a mal, mulher Só putaria sincera Aqui na barina, eu vou na noite do lugar Vai troca do urso, bota na minha buceta Vai BMW, bota na minha buceta Vai mano cadernal, bota na minha buceta Vai mano menor piu, bota na minha buceta Vai mano menor quente, bota na minha buceta Tia 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 menor, bota na minha buceta Vai troca do urso, bota na minha buceta Joga a buceta pra tropa do urso Joga pra tropa na cadernal Joga a buceta pra tropa do urso Ele te pega sinistro Ei aqui, joga a cadernal, mas se for ver pro bandido Vai dar pra tropa do urso, tá dentro do carro, bicho Vai dar pro BMW, tá dentro do carro, bicho Vai dar pro cadernal, tá dentro do carro, bicho Vai ser fromelope, tá dentro do carro, bicho Tem na buceta pra tropa do urso 100% amassando biru Ai que delícia Vem de ré Que a mandioca tá de pé Vem de ré Índi que é comer cu Índi que é comer cu A, 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 U, A, A, U, A, 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 U Índio quer comer cu, tem perereca pulando no saco Tem cobra comendo aranha, seja bem-vinda ao baile da selva O rio das piranha Tem perereca pulando no saco, tem cobra comendo aranha Seja bem-vinda ao baile da selva, o rio das piranha A, 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 U, A, A, U, A, A, U Índio quer comer cu, A, A, U, A, A, U Índio quer comer cu Pensou que sou santa, tá muito enganado Ô novinha, só falo pra tu Pensou que sou santa, tá muito enganado Ô novinha, só falo pra tu Índio quer pirocada, não chota Índio quer pirocada Índio quer pirocada Indio quer pirocada Índio quer pirocada Even cada índio, não tem mocinho pra mim legal Venha pra minha tribo, eu sou o CARVIC, você é meu pai Índias Cíndias, índias, 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 índia são safada Vem fumar cachimbo Inga só safada Vem fumar cachimbo Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Inga só safada Vem fumar cachimbo Inga só safada Vem fumar cachimbo Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Joga a bucita rosa na cabeça do meu pinto Eu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu, tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu, a gente gosta de comer chota A novinha de olho azul Vem piranha, vem piranha, vem safada Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem safada Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem safada Baile do Complexo É o bicho mané Vem piranha Vem piranha Vem piranha